Música Coisas pequenas tornam-se grandes quando feitas com amor. Hoje você vai aprender a transformar um bolo caseirinho, simples, num bolo de grife, pra fazer bonito em qualquer comemoração. Cozinha é, sem dúvida alguma, a parte mais gostosa da casa. E pra Rafaela tem sabor especial, é também terapia. A Rafaela enfrentou a depressão após três abortos, teve um acidente doméstico que fez ela perder o dedo indicador da mão direita e através da confeitaria ela deu a volta por cima e se reinventou. Rafaela, é uma alegria muito grande estar hoje aqui na sua casa, contando um pouquinho da sua história e ensinando o pessoal a fazer o caseirinho gourmet, o caseirinho de grife. Exatamente, é um prazer recebê-los e realmente a cozinha se tornou uma paixão na minha vida. Eu passei por alguns momentos difíceis e eu estou aqui hoje pra, de certa forma, incentivar as pessoas que por algum motivo ou outro passam por dificuldades. Rafaela, conta pra gente, você teve três abortos espontâneos, é isso? Isso, tive três abortos espontâneos, um em cada ano e eu, a gestação seguia até o terceiro mês e infelizmente não deu certo, né? E no último ano, 2023, no último aborto, eu sofri muito, foi onde eu tive que começar um tratamento pra depressão. Entrei com medicação e o médico me disse que eu precisava fazer algo que eu gostasse. E eu já estava fazendo, já tinha dois anos que eu vinha fazendo cursos. e eu resolvi trabalhar na minha cozinha, dentro de casa, com a minha família, eu resolvi colocar a mão na massa. Coloquei a mão na massa e ali eu fui me descobrindo. Quando foi no mês de junho de 2023, eu tive um acidente dentro de casa. Eu, o carro, fui colocar o carro na garagem e infelizmente eu não puxei o freio de mão e o carro desceu e pressou o meu dedo na parede da garagem, na porta do carro. Eu perdi o dedo indicador da mão direita. Foi uma luta muito grande, só me vi diante da dor física. Quando eu me deparei com o passar dos dias, a dor psicológica, ela veio muito forte. Então, você começa a pensar, como? E agora, como? Primeiro, a gente reaprender, né? Tudo com a mão esquerda. Eu tive que reaprender. Um tempo, a mão parada, eu pensava, eu não consigo mexer um bolo. Eu não tinha força na mão, eu deixava cair. Já deixei quebrar várias coisas, deixava cair. Não conseguia lavar as vasilhas. Então, eu vejo aquela frustração. Dizem, né, que todo mundo tem um braço direito. No seu caso, você tem uma mão direita, que é a sua irmã, Renata. Eu vou pedir para a Renata vir aqui. Pode vir, Renata? Ela veio para somar, para te ajudar, para te colocar lá em cima, né? Exatamente. Ela sempre esteve comigo e não seria diferente, né? Ela me incentivou, ela me estendeu a mão direita e esquerda e agora a gente está junto. E vai ajudar a gente a fazer o bolo de hoje. Exatamente. Vai colocar a mão na massa. E hoje é dia de alegria, de superação. Vamos lá então fazer o bolo? O pessoal está doidinho para aprender. Opa, vamos lá. Vamos começar então pela massa do bolo. A massa é aquela tradicional do bolo caseiro mesmo, né? Exatamente. Nós temos aqui um bolo caseiro, no qual nós vamos transformá-lo em um bolo de grife, um bolo para aniversário. Um bolo bonito, com aparência bonita. E aqui a gente vai usar, nós temos, vamos usar dois ovos, 90 gramas de óleo, 180 gramas de açúcar, 120 gramas de leite. Nós transformamos tudo em gramas, tá? 160 gramas de farinha e 20 gramas de chocolate 50%. Aqui nós temos o desmoldante caseiro, que a gente usa para untar a forma. E 10 gramas de pó roinho. Quem não tiver, pode usar a margarina em casa. Pode usar a margarina, farinha de trigo, jeito tradicional, sem problema. Bora lá então. Vamos lá. A gente inicia colocando os ovos. Esse bolo nós vamos fazer à mão, não tem necessidade da batedeira. Então, e aí eu sempre vou treinando também, né? O movimento da mão. O movimento da mão. Já podemos acrescentar o leite. Coloca o leite, mexe mais um pouquinho. E aí nós já podemos vir com os ingredientes secos, né? A farinha, nós vamos peneirar para não ficar gruminhos, né? Então, é sempre o ideal, os secos, a gente peneirar. A gente já coloca o fermento, o pó. E a farinha a gente mexe só mais um pouquinho. E tá pronto. Como nós vamos fazer um bolo mesclado, né? Duas cores, nós vamos separar a massa. Vamos colocar aqui uma quantidade, a metade da massa. E acrescentar o chocolate 50%. Aqui nós temos duas massas. Então a forma já tá untada. Isso. Foi a massa branca e agora vai a massa com o chocolate. Já vai para o forno? Já vai para o forno. Quanto tempo? Em média 40 minutos. Em qual temperatura? Na temperatura de 180 graus. Vamos lá, então. Enquanto o bolo assa, a gente vai aprender a fazer a cobertura e o recheio, que vai ser muito brigadeiro. Não é isso, Gabela? É aquele bolo bem generoso, aquele que tem um vulcão, né? Exatamente. Vamos aprender a fazer o brigadeiro, então. O brigadeiro de leite ninho e o brigadeiro tradicional. Isso. O brigadeiro com chocolate 50% e o brigadeiro de ninho. Nós colocamos o leite condensado e aí nós vamos vir com secos, né? Porque nós temos que misturar para depois colocar o creme de leite. Porque senão ele vai misturar, se você colocar o creme de leite, vai misturar com gruminhos. Vai ficar aquelas bolinhas. A massa do brigadeiro, tanto branco quanto de chocolate, ninho, nós utilizamos ela tanto para a cobertura, quanto para o recheio, quanto para fazer o próprio brigadeiro. Ah, vai brigadeiro por cima para enfeitar. O que muda é o tempo de preparo. Então, para cada massa, recheio, cobertura, brigadeiro, a gente tem um tempo de preparo. Então, os brigadeiros, os pontos do brigadeiro. A mesma quantidade de ingredientes. 395 gramas de leite condensado. 20 gramas de chocolate em pó. Colocando secos. E misturando. Agora os 20 gramas de creme de leite. Misturou. Já pode ir para o fogo para dar o ponto desejado. Essa etapa aqui é a minha. Nós vamos levar o brigadeiro ao fogo para que ele venha o ponto certo. E mexendo o tempo todo, constante. Não pode parar de mexer até que ele dê o ponto. No fogo médio, mexendo sem parar até que dê o ponto. 25 minutos depois, o brigadeiro chegou no ponto certo. E agora tem que ir para a geladeira, Rafael? Depois de pronto, nós vamos colocá-lo em umas vasilhinhas separadas. E é necessário colocar um papel filme por cima para ele não criar uma película. E cristalizar o seu recheio, o seu brigadeiro. Aí ele vai para a geladeira e é necessário também um tempo. Para que esse brigadeiro, essa massa, chegue ao ponto desejado. Em média de 6 a 8 horas de geladeira. Bom, Rafael, agora é tacar brigadeiro em tudo. Sim. E aí você já tirou o brigadeiro da geladeira. Isso. E aí tem que levar no micro-ondas. Dá a dica para o pessoal. Após retirá-lo da geladeira, nós vamos colocar no micro-ondas 30 segundos. Porque nós necessitamos dele, principalmente do brigadeiro de chocolate, que nós vamos passar a cobertura, um pouco morno. Um pouco mais morno. Porque a consistência dele fica melhor para trabalhar. Vamos passar uma mão de brigadeiro aí. Isso. Vamos cobrir esse bolo. Não se preocupe que os detalhes aqui vão caindo, mas a gente vai organizando tudo da melhor forma. E ele vai ficar aquele bolo lindo. Usar os chocolatinhos granulados. Recheá-lo no meio. Um bolo vulcão. Para as laterais. No meio para a lateral. Olha que belezura. Esse caseirinho gourmet. Esse caseirinho de grife. E ó, o bolo ficou pronto. E veio todo mundo. A cozinha encheu. O Elton motorista nosso está aqui. A Dona Maria, mãe das meninas, também veio. E é aquele bolo, né? Aquele bolo para comemoração, para aniversário. E antes de provar, eu quero propor a gente cantar parabéns para a Rafaela. Porque ela merece os parabéns. É um bolo para comemorar a volta por cima dela. Vitória dela. Com a família dela apoiando. A família dela dando todo o suporte. Então a gente vai cantar os parabéns. E depois vamos comer o bolo. Vamos lá? Vamos. A gente vê que a Renata está emocionada ali. A Dona Maria também. Como é que uma emociona, né? Já derramou algumas lágrimas de dor e de tristeza. Mas hoje a gente chora de emoção. A gente chora por uma conquista da Rafa. E estar ao lado dela, sendo a mãozinha direita dela, para mim, é um privilégio imenso. Que alegria estar compartilhando com vocês nesse momento. E vamos comer o bolo. Vamos lá. O bolo da Nogio é coletivo, viu? A família inteira de parabéns. O bolo está uma delícia. Fofinho. Chocolatudo do jeito que a gente gosta. Mas ao mesmo tempo, não é enjoativo. Pode fazer em casa. Eu tenho certeza que vai fazer sucesso. Parabéns. Obrigada. Agradeço. Agradeço a toda a equipe. Agradeço pelo incentivo de todos. E vamos que vamos, porque tem muito trabalho a ser feito. Segue a gente no Insta. E estamos aí para servi-los com toda a doçura. E adoro. Valeu, tchau. 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 Tchau.